Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. No ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bulion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bulion. São Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 22. Ora, ao sair para se pôr caminho, a caminho correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. O jovem, porém, lhe explicou, mestre, tudo isso tenho guardado desde quando era pequeno. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Mas o jovem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Começarei a mensagem desta noite contando uma pequena história para vocês. Durante 18 anos trabalhei como conselheiro de jovens em vários países. Este incidente aconteceu na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Um jovem, a quem conhecia muito bem, porque era um líder da juventude na igreja onde ele participava. Bateu a porta da minha sala, sentou-se ali diante da minha mesa e começou a chorar. Em aconselhamento nos ensinaram que quando uma pessoa chora, a gente tem que deixar que ele chore. Chorar é uma maneira de tirar para fora aquilo que perturba no coração. E eu deixei que aquele rapaz chorasse. Quando ele terminou de chorar, olhou para mim com olhos angustiados e me disse, Pastor, estou perdido. Estou completamente perdido. Se alguém que eu não conhecesse, me dissesse aquilo, eu podia até crer. Mas aquele rapaz não. Eu conhecia muito bem ele. Era um jovem extraordinário. Um jovem maravilhoso. Participava na igreja. Actuava. Era líder de jovens. Me ajudava nos grandes congressos, nos grandes acampamentos que fazia. Ele era meu braço direito. Mas agora estava aí, sentado numa cadeira, chorando e dizendo, Pastor, estou perdido. Estou completamente perdido. Por favor, me ajude. Eu me aproximei dele e perguntei, filho, o que acontece com você? Por que você acha que está perdido? E ele disse, Pastor, sabe de onde eu estou vindo agora? Eu acabo de sair de um lugar, onde um homem, que não precisa ser cristão, mas um homem com princípios morais, nunca entraria. Mas eu sou um cristão, pastor. Mas eu sou um cristão, pastor. E eu acabo de sair de lá. E não é a primeira vez que eu fui lá. Mas desta vez, tive vontade de vomitar. Tive nojo de mim mesmo. Saí correndo e dei voltas pela cidade. Tinha vontade de me matar. Então me lembrei do Senhor. Eu vim aqui. Pastor, eu estou perdido. Eu estou perdido dentro da igreja. Eu pergunto, pode alguém estar perdido dentro da igreja? Pode alguém pertencer a uma igreja cristã e estar completamente perdido, como aquele que nunca ouviu falar de Deus? A história deste jovem, que acabo de contar, prova que sim. Salvação não é pertencer apenas a uma igreja. Salvação não é simplesmente estar batizado. Salvação é uma coisa mais profunda e mais bela. Tem muita gente que pensa que porque está batizado numa igreja, porque participa das atividades de uma igreja, já está salva. Não. Este jovem cuja história contei, é o triste exemplo de alguém que pode estar na igreja, participando, atuando. Mas estar completamente perdido. E o texto que eu acabo de ler, Marcos capítulo 10, nos mostra a história de outro jovem, nos tempos de Jesus. Um jovem que tinha nascido na igreja, tinha crescido na igreja, mas os líderes da igreja deste jovem, eu não estou falando da igreja hoje, eu estou falando da igreja deste jovem, lá na cidade de Jericó, nos tempos de Jesus. Os líderes da igreja deste jovem, não estavam preocupados com a vida do jovem. Estavam preocupados apenas com que o jovem se portasse bem. Para eles, cristianismo era fazer tudo certinho e não fazer as coisas erradas. E com a vara na mão, ensinaram a este jovem a portar-se bem. Ensinaram que Deus era um Deus, que estava sentado no trono, com uma vara na mão, olhando para a terra, ver quem se porta mal para castigá-lo. E este jovem cresceu com medo de Deus. E queridos, lhes digo uma coisa esta noite, com medo ou por medo de Deus, também se pode obedecer. Só que a obediência por medo, pode ter valor para os pais, valor para a sociedade, valor para a igreja, mas não tem valor para Deus. E este jovem era um jovem que obedecia, que cumpria, que guardava tudo, mas era infeliz por dentro. Mas os líderes da igreja deste rapaz, não estavam preocupados se este rapaz era feliz, se ele chorava quando chegava à noite, sozinho, deitado na cama, se sentia uma angústia profunda e não sabia explicar porquê. Os líderes da igreja deste rapaz, não estavam preocupados com isso. Um dia, Jesus visitou a cidade de Jericó, e os líderes saíram ao encontro de Jesus, porque os líderes da igreja deste rapaz, só estavam preocupados com lei e mandamento e norma e ponto e vírgula, e saíram ao encontro de Jesus, Senhor, um homem pode casar novamente. E Jesus levou eles para um canto e começou a receber as crianças e fazê-las sentar em seu colo e fazer carinho nas crianças. E este jovem se emocionou, porque ele tinha medo de Deus. Nunca ninguém ensinou a amar Jesus, ensinaram a ter medo dele. Nunca ninguém ensinou a este jovem que Jesus era capaz de abraçar, de dar um beijo. E agora o jovem via Jesus abraçando as crianças e sentiu emoção em seu coração. Mas teve medo de se aproximar de Jesus. Mas quando Jesus estava saindo da cidade, a história bíblica diz que este jovem correu e caiu de joelhos diante dele, e disse, Senhor, por favor, ajude-me. O que devo fazer para ter a vida eterna? O que devo fazer para me salvar? Jesus olhou para este jovem e Jesus conhece tudo, querido. Ele olha para você esta noite e você pode tentar esconder qualquer coisa, mas ele conhece a tua história. Vocês podem olhar para mim e ver o meu rosto, o meu corpo, o meu terno, mas Jesus olha para mim e vê meu coração. Não há nada que possamos esconder de Deus. E Jesus olhou para este rapaz e tentou levá-lo do conhecido para o desconhecido. Que coisa o jovem conhecia? O jovem conhecia a lei, mandamento, norma e Jesus começou por aí. E lhe disse, filho, você quer ser salvo? É muito simples, guarda os mandamentos. O jovem abriu os olhos e disse, Senhor, quais mandamentos? E Jesus disse, esse é de Éxodo 20, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. E o jovem angustiou-se e perguntou, Senhor, mas tudo isso eu guardo desde quando sou um menino. E a história bíblica diz que Jesus olhou para o jovem e o amou e teve pena e teve compaixão do jovem. Porque desde menino se esforçava para obedecer, se esforçava para cumprir, se esforçava para guardar. E de alguma maneira tinha conseguido guardar tudo. Mas não era feliz. Havia uma coisa estranha aqui dentro dele. Quando chegava a noite, deitava na cama e sentia que estava perdido. E perguntava a Deus, o que passa comigo? Eu me porto bem, eu guardo os mandamentos, eu vou para a igreja, eu participo, eu canto no coral, eu cumpro com tudo. Por que que eu sinto como que eu estou perdido? Jesus o amou. Ah, querido, eu quero que você, se tiver esquecer tudo que falar esta noite, esquece. Mas não esquece isto que vou te falar. Embora você não possa ver, Jesus está aqui. Ele prometeu onde dois ou três estarem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Jesus está aqui. E Ele olha para você esta noite. E te ama. Você é a coisa mais linda que o Senhor Jesus tem neste mundo. Eu não estou dizendo vocês. Estou dizendo você. Não importa quem é você. Não importa como você possa viver. Não importa a sua história. Talvez você traça uma história negra, cheia de fracassos, cheia de erros. Cheia de traumas e de complexos. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Com esse caráter terrível que você tem. Com essa maneira de ser detestável que você tem. Às vezes você se olha no espelho e não se aceita você mesmo. E acha que ninguém pode gostar de você. E querido, te digo uma coisa. Neste mundo, talvez, você se sinta rejeitado. Neste mundo, talvez, as pessoas não aceitem você do jeito que você é. Neste mundo, talvez, você seja considerado um homem chato. Um homem desagradável. Mas quero te dizer uma coisa. Para Jesus, você é a coisa mais linda que existe. Ele gosta de você. Ele ama você. Talvez você me diga, pastor. O Senhor está falando isso porque não me conhece. O Senhor não sabe a vida que eu vivo. Não, eu não sei. Mas eu conheço Jesus. E eu sei que para ele não existe um caso perdido. Eu sei que para ele não existe um homem que não possa retornar aos seus braços. Eu sei que para Jesus não há um homem sem esperança. Então, por favor. Não importa quem seja você. Não importa como você tenha vivido até hoje. Não importa que coisas você possa esconder em sua vida. Você é a coisa mais linda que Deus tem neste mundo. E não pode nunca esquecer disso. Jesus olhou para o jovem. E o amou. E lhe disse, filho, sabe qual é o seu problema? Sabe por que você não é feliz na igreja? Simplesmente porque você guarda mandamentos, trabalha na igreja, cumpre, participa, faz de tudo. Mas você não me ama. Em seu coração não estou eu. Em seu coração está o dinheiro. Você ama o dinheiro. Então você quer ser verdadeiramente feliz? Tira o dinheiro do teu coração. Me coloca a mim. E então, depois que você me amar, aí sim, vem e segue-me. Porque se você não me amar, eu não quero nada. Os homens podem querer você na igreja, batizado, cumprindo, guardando, devolvendo o dízimo, guardando o sábado. Os homens podem querer isso. Mas eu, eu só quero que você me siga se você estiver apaixonado por mim. Se você me amar, se eu for a coisa principal, número um em sua vida. Então, se você me amar, pode me seguir. Se você não me amar, não precisa me seguir. E sabe por quê? Porque se você não me amar, você nunca será feliz. Porque é impossível ser feliz, vivendo ao lado de alguém que não se ama. Há muitos anos atrás, uma velhinha procurou-me e me disse, pastor, está vendo aquele velhinho lá de cabelo branco? Sim, senhora. É meu marido, pastor. Que bom. Estamos casados há 60 anos. Toda uma vida de casamento. 60 anos. Pastor, disse a velhinha, pode perguntar a meu marido. Nestes 60 anos, eu tenho sido uma esposa perfeita. Roupa limpa, nos moldes tradicionais de um casamento. Roupa limpa, comida pronta, filhos bem criados, casa bem arrumada. Eu cumpri com meus deveres de uma esposa perfeita. Pode perguntar a ele. Mas, pastor, eu nunca fui feliz. O quê? Nunca fui feliz, pastor. Mas, senhora, só agora que a senhora descobriu que não é feliz. E ela disse, não, pastor. Não é agora. Mas por que a senhora acha que não é feliz? Porque eu não amo meu marido, pastor. Mas como não ama? E então, por que casou? E a velhinha começou a chorar e disse, pastor, quando eu era uma jovencinha de 15 anos, a gente não escolhia marido para a gente. Eram os pais que escolhiam o marido. E meus pais escolheram o marido para mim. E um dia meu pai chegou e disse, filha, de aqui a dois meses você vai casar com o filho do meu compadre fulano. E começaram a preparar a festa, prepararam o enxobal, prepararam as comidas, tudo pronto. A festa pronta, a igreja, tudo pronto. Faltando dois dias para o casamento, eu fui na estação do ônibus para receber meu noivo, para conhecer meu noivo. Quando os passageiros começaram a sair do ônibus, eu pensava, será que eu vou gostar dele? Como será? Será feio? Será bonito? Como será? E quando meu noivo saiu e me disseram, esse aí é teu noivo, eu olhei. Não gostei, pastor. Não consegui gostar. Mas dois dias depois, eu casei. Meu pai e minha mãe tinham me dito, filha, uma esposa direita faz isto, faz isto, isto, isto. E não faz isto, 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 isto. E pastor, pode perguntar ao meu marido, nestes 60 anos de casamento, eu fui uma esposa perfeita. Mas eu nunca fui uma esposa feliz. Por quê? Não se pode ser feliz vivendo ao lado de alguém que não se ama. E querido, eu te digo uma coisa. O batismo na igreja é uma espécie de casamento com Cristo. Quando você batiza, quando você se batiza, você se casa com Cristo. Agora, se você se casar com Cristo, se você se batizar, sem estar amando com todo o seu coração Jesus, Jesus, a sua vida nunca será uma vida feliz dentro da igreja. Se você se casar com Cristo, você nunca será feliz ao lado da igreja. E agora eu vou dar um conselho para os jovens. Não se casar com Cristo, porque ela é bonita, porque ela tem dinheiro, porque ela tem uma bonita profissão, porque ela tem uma família de realeza. Não, 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 não se casa por nenhum desses motivos. É dizer, todos esses motivos podem ter algum valor, só se o verdadeiro e grande motivo é o amor que a gente sente pela outra pessoa. Então, eu lhes digo uma coisa, nunca cometam o erro, o erro de casar sem amar. E lhes digo mais, agora transferindo para a vida espiritual, nunca cometam o erro de batizar-se, sem estar amando Jesus com todo o seu coração. Não se batizem porque a doutrina te convenceu, porque gostou da igreja. Porque gostou do pastor, porque gostou da música, porque gostou disso, ou porque teu namorado é adventista, ou porque teu pai pediu, ou porque tua esposa suplicou. Não, querido. Todos esses motivos podem ter algum sentido, só se o grande motivo que te leva para a igreja é o amor por Cristo. Porque se você não amar a Jesus com todo o seu coração, a vida cristã não terá sentido. Não terá sentido. Será uma coisa horrível. Se você não estiver amando Jesus, para você vida cristã vai ser uma vida horrível, chata. Ah, não posso fumar, não posso beber, não posso comer isto, não posso fazer aquilo, não posso ir para lá, não posso ir para aqui. Já imaginaram o que é a vida cristã? Mas quando você está apaixonado por Cristo, ah, é outra coisa. Eu vou fazer uma ilustração para vocês. Eu sou um pastor e faço muitos casamentos. Agora, quando eu faço um casamento, eu tenho um privilégio que a igreja não tem. Porque a igreja só olha as costas dos noivos. O único que olha nos olhos deles sou eu. Porque eles estão diante de mim. De costas para a igreja. Agora, eu sempre me perguntei o que será que os noivos pensam durante o casamento. Porque eles fazem o seguinte. Se olham entre eles. O noivo olha para a menina, a menina olha para ele. Sorriam. Depois olham para mim. E eu sempre me perguntei o que será que eles pensam na hora do casamento. Vamos. Eu vou imaginar com vocês esta noite o que eles pensam. A noiva olha para o rapaz. E pensa mais ou menos assim. Eu estou imaginando. Bom. Agora eu estou casando com este rapaz. E eu vou ter que lavar as camisas deste rapaz. Quantas camisas será que ele usa por dia? Pelo menos uma. Num ano, 365 camisas. Se eu ficar casado com ela, com ele, 10 anos, 365 vezes 10. Se eu ficar casado 50 anos. Ah, se a noiva pensar assim, queridos. Vai ver uma montanha de camisas sujas e calças e meias e panela e prato. Que eu acho que ela vai sair do altar correndo e não vai casar mais. E o noivo, o que será que o noivo pensa? Olha para sua noiva magrinha. Todas as noivas são magrinhas quando casam, não? Olha para sua noiva magrinha e pensa assim, em silêncio. Bom, a partir deste momento eu tenho que cuidar desta menina. Eu tenho que alimentar esta menina. Eu tenho que comprar sapatos, roupa, tudo para isso. Estou falando dos moldes tradicionais do casamento. As coisas estão mudando, não? Aqui devem estar mudando também, porque em Sul-América as esposas não querem ser mais sustentadas pelo marido. Querem sustentar os maridos. E as coisas não devem ser diferentes no resto do mundo. Bom, mas nos moldes tradicionais do casamento. O rapaz olha para a noiva e diz, bom, a partir de agora eu tenho que alimentar esta menina. Quanta batata será que esta menina come por dia? E num ano, quantos sacos de batata? A ver, quanto está custando uma saca de batata? E tira a conta. Eu acho que se ele pensasse assim, ele sairia correndo, porque não haveria dinheiro que alimentasse aquela menina. Mas queridos, na hora do casamento, eles não estão pensando nisso. Eu não me preocupo nunca com a hora da pregação. Eu posso pregar uma hora, duas horas. Um dia em Rio de Janeiro eu comecei a pregar às 11 da noite e terminei às 5 da manhã. Esta noite eu lhes prometo que não vou muito longe. Não se preocupem. Mas eu não me preocupo com a hora da pregação. Agora, quando eu faço um casamento, eu nunca prego mais de 8 minutos. Nunca. E sabem por quê? Porque eu sei que a última coisa que os noivos querem é um sermão. Eles olham para mim e eu tento interpretar o que me estão dizendo. E eles quase que suplicam. Pastor, acabe logo com esse casamento. O que eles querem? O bolo. É isso que querem? A torta. Ah? O que eles querem? A festa. Não, isso é para os convidados. Eles querem é a lua de mel. Eles caçam para ficar juntos, para viver juntos. Porque até aquele dia, eles não podiam andar sozinhos, porque as más línguas já estavam falando mal. O sogro reclamava quando ele trazia a menina tarde. Então, agora caçaram. Para que caçaram? Para amar-se, para ficarem juntos a vida toda. Agora podem viajar, podem passear, podem andar, podem dormir. Ninguém mais se mete na vida deles. Eles caçam para se amarem e viverem juntos o resto da vida. Mas agora eu pergunto. Depois, tem que lavar camisa ou não? Tem que lavar calça ou não? Tem que comprar batata ou não? Claro. Mas ninguém caça para lavar camisa. Ninguém caça para comprar batata. Ninguém caça para fazer coisas. As pessoas caçam para viverem juntos da pessoa que ama o resto da sua vida. Agora, queridos, entendam o que é a vida cristã. A gente não se batiza. A gente não se torna cristão para deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Não. Nós nos tornamos cristãos para viver ao lado da pessoa que amamos, que é Cristo. Para viver ao lado dele o resto da nossa vida. Agora, quando, à medida que vamos vivendo a história de amor com Cristo, claro que a vida cristã tem também suas responsabilidades. Mas ninguém se preocupa com isso. Oh, minha querida senhora, você acha que um trabalho terrível, lavar a camisa do marido que você ama? Claro que não. É um privilégio. É uma alegria. Mas quando não se ama, aí a coisa é diferente. Foi por isso que Jesus olhou para o jovem e disse, filho, sabe por que você não é feliz na igreja? Porque você não me ama. E eu tenho medo que esta noite possam haver pessoas aqui que olhem para Jesus e digam, Senhor, estamos casados já há cinco anos. No dia que você se batizou, se casou com Jesus. Estamos casados há cinco anos, ou dez, ou quinze, ou trinta anos. E nestes trinta anos, tu sabes que esforçando-me de alguma maneira, eu tenho cumprido tudo, eu tenho guardado tudo, eu tenho sido um membro da igreja perfeito. Mas, Senhor, feliz, eu nunca fui. E por quê? Porque você nunca amou o Senhor Jesus com todo o seu coração. E a vida cristã sem amor não é vida cristã. Eu quero contar para vocês agora a minha experiência, queridos. Eu nasci na igreja adventista, praticamente. Minha mãe conheceu o evangelho quando eu tinha quatro anos de idade. Então, praticamente, cresci nesta igreja. E eu cresci numa igreja conservadora, de aqueles em que as crianças não podiam mexer. Havíamos oito crianças na pequena igrejinha onde congregávamos. E havia um diácono. E esse diácono tinha uma vara comprida, uma vara bem comprida. Com o extremo da vara, ele da porta, sem mexer-se, podia atingir qualquer canto do pequeno salão. E no extremo da vara, ele tinha um prego para fora, com a ponta para fora. E ficava como um soldado com a vara firme aí. E quando duas crianças começavam a conversar. Ele não se dava o trabalho de ir e de ser filhos. Não conversem, não. Ele pegava a vara e com o extremo da vara, com o prego para fora, batia. E mais de uma vez, esse prego furou a minha cabeça. e eu aprendi a ficar quietinho na igreja assim. Nos faziam decorar a Bíblia naquela época. Os versos da devoção matinal. E quem não podia decorar a lei de Deus, que não falava a lei de Deus de cor, o quarto mandamento de cor, os versículos da Bíblia de cor, havia uma velhinha que passava a ortiga nos lábios. Foi assim que me criaram. Aprendi a obedecer por medo. Com a vara na mão, aprendi a cumprir tudo o que a igreja esperava de mim. com 13 anos, me batizei. Havia uma voz dentro de mim que dizia, agora você está batizado, agora tem que cumprir tudo, não pode falhar, não pode errar. Com 16 anos, comecei a fazer a facultade de teologia. Agora aquela voz dentro de mim, você vai ser um futuro pastor, você tem que cumprir, você tem que obedecer, você tem que dar um bom testemunho. Com 20 anos, me deram a primeira igreja para pastorear. Eu era pastor aos 20 anos e aquela voz dentro de mim, você tem que ser um exemplo para a sua igreja, você tem que cumprir, você tem que guardar. E queridos, havia um conflito dentro de mim, porque Deus sabe que eu guardava, eu cumpria, eu obedecia, eu seguia tudo ao pé da letra, mas eu não era feliz. Havia um vacio dentro do meu coração, me angustiava dentro de mim e perguntava a Deus, se eu cumpro tudo, se eu guardo tudo, por que eu não sou feliz? Ai, eu não sei se vocês compreendem minha tragédia, haviam sábados que eu pregava, o primeiro ano eu era solteiro ainda, pregava para a igreja, irmãos, o cristianismo traz felicidade, porque isso é o que eu tinha aprendido na faculdade de teologia, mas na minha vida prática, eu não era feliz, mas eu tinha que pregar que o cristianismo faz feliz, e me dava vontade de fechar a Bíblia e dizer aos irmãos, mentira, eu não sou feliz, mas como eu podia fazer isso? Quando terminava a pregação, meus irmãos iam para a igreja, e eu ia, iam para a sua casa, almoçar, e eu ia para meu apartamento, deitava na cama e ficava olhando para o teto, e as lágrimas rolavam pelo meu rosto, e perguntava, meu Deus, por que que eu não sou feliz? O que acontece comigo? Se eu cumpro tudo, se eu guardo tudo, se eu me esforço, por que não sou feliz? Aguentei dois anos, mas no fim do segundo ano, eu tomei minha credencial de pastor, procurei meu presidente e disse, pastor, tome minha credencial, eu não quero ser mais pastor, meu presidente olhou para mim e disse, por que não? Você alcançou seus salvos de batismos? Você é um bom pastor, a igreja gosta de você, por que você quer deixar de ser pastor? E eu disse para ele, pastor, eu não sou feliz, ele fechou a porta da sala, me abraçou e disse, filho, você tem algum pecado escondido? e eu disse, pastor, se eu tivesse um pecado escondido, consciente, pelo menos eu saberia por que que eu não sou feliz, o pior de tudo é que eu me esforço para cumprir, me esforço para guardar, me esforço para andar direito, mas eu não tenho paz, tenho medo de Deus, tenho medo de perderme, tenho medo de não chegar ao céu, e aquele pastor me disse, vou te dar uma oportunidade, guarda tua credencial, este ano você vai ser missionário entre os índios da tribo Campalá, no interior da Amazônia, sozinho, na selva, você vai encontrar-se com você mesmo, só que este pastor estava errado, eu não precisava encontrar-me comigo mesmo, eu me encontrava todos os dias comigo, e me desesperava, porque dentro de mim não havia nada bom, eu precisava encontrar-me com alguém, é verdade, mas não era comigo, queridos, hoje, os homens estão dizendo, olhe para você, olhe dentro de você, tire a energia dentro de você, Deus está dentro de você, querido, dentro de nós não existe nada, só um poço de fundo, um poço de angústia e desespero, nós precisamos olhar para alguém acima de nós, eu precisava encontrar alguém, mas não era eu, eu precisava encontrar alguém de quem eu pregava, de quem eu falava, mas a quem eu não conhecia, e fui como missionário para a Amazônia, aconteceu uma sexta-feira, saí bem de manhãzinha de casa, duas horas caminhando pelo mato para chegar a uma aldeia de índios, devia chegar às nove da manhã lá, mas quando deu onze, doze do dia, eu estava perdido em meio da mata, procurava trilha de um lado para outro, e quanto mais procurava trilha, mais me perdia, e comecei a ficar com medo, era a primeira vez que me perdia na selva, três da tarde, quatro da tarde, o céu começou a ficar escuro, nuvens negras anunciavam uma tormenta, e às cinco da tarde, a chuva começou a cair a torrenciais, um jovem de vinte e dois anos, com uma mochila nas costas, eu sentei debaixo de uma chuva parasse, mas a chuva caía, e caía, caía, seis da tarde, ah queridos, que angústia no coração, sexta-feira, às seis da tarde, quando o sol se põe, na casa de minha mãe, quando era pequeno, sexta-feira tarde, havia cheiro de pão quente, sexta-feira tarde, o momento que a gente tomou banho, trocou de roupa, e está pronto para encontrar-se com Jesus no Santo Sábado, e agora eu estava molhado, cansado, faminto, sentado debaixo de uma árvore, e pensei, e para que tudo isto, para que, se pelo menos eu fosse feliz, para que faço tudo isto, a chuva não parava, mas quando deu nove da noite pensei, não posso ficar aqui, a chuva diminuiu um pouco e eu me levantei, comecei a andar, pensei, a aldeia está do lado de lá, eu vou correr para lá, e caí, e levantei, caí, levantei na lama, no barro, e fui indo, indo, na escuridão, nas trevas, tinha medo que alguma feira aparecesse, tinha medo de tudo, era minha primeira experiência em meio da selva escura, foi aí que eu escorreguei por um abismo e rolei para baixo, talvez cinco, seis metros, fiquei atorado aí, numa árvore, tentei sair, usei todas minhas forças para sair, mas tudo que eu fazia não adiantava, eu rolava novamente e caía na lama e no barro, meus pés escorregavam, caía, não podia sair do buraco, da lama em que me encontrava, foi aí queridos, que pela primeira vez na vida, eu tive consciência do que acontecia em minha vida espiritual, toda toda minha vida tentei sair sozinho do buraco da vida espiritual, toda vida com meu moralismo, com minha obediência de minhas próprias forças, com minha força de vontade, tentei viver a vida cristã e nunca consegui pela primeira vez na vida me encontrei sozinho neste mundo, eu precisava de alguém, o que que havia ao meu lado, em meu coração estava a igreja adventista do sétimo dia, mas a igreja não podia tirar do buraco nessa hora, em minha cabeça estava cristologia, estava doutrina, mas a doutrina não podia tirar do buraco, eu precisava de uma pessoa, e aquela noite descobri que minha vida estava cheia de doutrina, de teologia, da igreja, mas eu não tinha uma pessoa, onde estava Jesus? Estava lá no santuário celestial, mas eu precisava dele aqui para me tirar do buraco, e eu estava sozinho, nunca ninguém me ensinou a andar com ele, me ensinaram a obedecer mas não a fazer dele meu amigo, meu companheiro, meu salvador, aquela noite em meio da lama comecei a gritar, na selva quando alguém se perde tem que gritar, alguém pode ouvir o grito, e as pessoas vão se aproximando pelo grito e se socorrem, eu comecei a gritar com todas minhas forças e de repente ao longe ouvi um grito, continuei gritando e o grito se aproximava cada vez mais e mais eu continuei gritando alguém estava se aproximando de mim de repente senti que alguém estava na trilha lá em cima continuei chamando e senti que alguém desia em meio da lama alguém desia chegou perto de mim era um índio da tribo campa seu rosto marcado com as tradições de sua tribo me estendeu a mão eu perguntei quem é você ele não disse nada me estendeu a mão eu me agarrei de sua mão era uma mão poderosa forte cheia de calos me começou a puxar meus pés escorregavam na lama mas ele parecia um tractor ia subindo subindo até que chegamos na trilha aí agradeci a ele e perguntei quem é você não disse nada de onde você saiu o que que você estava fazendo por aqui ele nunca respondeu então eu pensei já sei ele não fala minha língua é por isso que ele não me entende ele me agarrou do braço e me começou a levar e eu muitas vezes tentei dialogar com ele ele nunca respondeu depois de caminhar muito tempo ele parou e me mostrou lá embaixo había luces era aldeia que eu estava procurando agradeci a ele comecei a correr rolei escorreguei caí novamente ele se aproximou de mim e me levantou e me ajudou a chegar até a aldeia quando chamei um irmão saiu com uma tocha acesa me todo embarrado enlamado molhado cansado assustado e ele correu e me abraçou e me disse pastor o senhor está louco porque que não avisou para gente procurá-lo lá embaixo porque veio a esta hora eu disse João eu não vim a esta hora mas João estou com frio eu preciso dormir ele tirou a roupa do meu corpo me deu um cobertor e eu deitei no chão perto do fogo e adormeci quando acordei era sábado perto do fogo minha roupa estava seca havia mingau de banana e mandioca cozida aí perto do fogo eu me vesti saí procurando água para me lavar e lá no pátio da aldeia os irmãos índios falando entre eles animados e me perguntaram pastor como chegou e eu disse para eles o índio me trouxe que índio o índio que estava ontem à noite comigo e João disse pastor o senhor estava sozinho eu disse João não quando você me cumprimentou o índio estava ao meu lado e João disse pastor quando as pessoas como você ficam com medo imaginam coisas o senhor imaginou mas o senhor não estava com nenhum índio estava sozinho eu não disse nada disse João onde tem água quero me lavar e ele me mostrou uma cachoeira lá embaixo e eu fui lá e perto daquela cachoeira me ajoelhei e pela primeira vez meus irmãos eu senti que minha oração não ia para os céus pela primeira vez eu senti que alguém estava perto de mim ouvindo minha oração eu eu via jesus com meus olhos eu nunca falei com ele ouvindo sua voz mas queridos eu lhes digo uma coisa eu sinto jesus com migo embora não possa vê-lo quando eu falo eu sinto que ele está aí perto de mim eu me agarrei aquela manhã de jesus embora não podia senti-lo e disse senhor obrigado porque em meio da escuridão das trevas e das lágrimas e da chuva tu me ensinaste que a vida cristã sem ti não é nada é vazia não tem sentido obrigado porque ontem à noite eu te descobri como meu amigo e desde aquele dia eu disse senhor ajuda-me a agarrar tua mão e não soltar-te nunca mais e eu lhes digo algo eu errei muitas vezes na minha vida queridos mas quando caio quando escorrego eu sinto ele se aproximando de mim e dizendo filho vem cá a luta não terminou a luta continua vamos eu aprendi a chorar em seus braços eu aprendi a encontrar o poder e a força para uma vida victoriosa nesta terra em seus braços eu vim esta semana aqui a Porto porque quero apresentar-lhes a esse amigo maravilhoso que um dia encontrei na vida quero dizer-lhes que a vida sem ele não vale apenas ser vivida quero dizer-lhes que estar simplesmente na igreja sem ter descoberto esse amigo não tem sentido eu vou estar orando para que o Espírito de Deus faça maravilhas em sua vida amém amém